Fala, galera! Eu sou o Imaginago. E aconteceu comigo, como você tá vendo nesse título aí. Eu não quero fazer muito mistério, já vou explicar tudo de uma vez. Na verdade, quem me acompanha nas redes sociais e até aqui mesmo na comunidade do YouTube, já sabe mais ou menos. Porque eu meio que contei de maneira resumida o que tava acontecendo. Com o canal, de novo, né. Sempre que eu venho aqui dessa forma, vocês sabem que deu alguma treta gigante. E dessa vez não foi diferente. Mas eu achei injusto eu simplesmente não postar vídeo e achar que todo mundo sabe. Sendo que eu sei que muita gente não me segue no Instagram não me segue no Twitter e não me segue aqui no YouTube no sentido de ativar a notificação, né. Então, eu acho que o vídeo vai pra mais pessoas. Inclusive, quem puder deixar o like no vídeo pra poder fazer com que outras pessoas que me conhecem vejam esse vídeo por alguma recomendação e tal, vai ser muito legal. O que aconteceu? Eu vim dar esse aviso de maneira completa aqui no YouTube. É bizarro isso, falar isso. É até estranho falar. Mas eu, Imaginago, fui diagnosticado com depressão. Enfim, eu fui no médico. Eu fazia terapia já. E nem eu tinha percebido. Foram pessoas de fora. Geralmente acontece assim. Pessoas de fora perceberam. Aí eu fui no médico e bateu o diagnóstico. Enfim, estou tomando até remédio. Mas eu quero dizer o que significa isso. Enfim, o que isso vai mudar no canal a partir de agora? E quando isso vai acabar? É que a gente se prende muito ao preconceito de que não vai acontecer com a gente, porque a gente é feliz. Eu, por exemplo, não tenho nenhum motivo pra reclamar da minha vida. Sabe, como eu falei, como vocês acompanham a minha jornada aqui. Eu moro num apartamento que eu quero e que é bom. Que é o que eu sempre estava atrás e que me agrada em tudo. Tenho meu filho, tenho minha família. Apesar de, nessa pandemia, a gente não tá conseguindo ver todo mundo. Mas ainda assim, eu não tenho nada pra reclamar, de verdade. E mesmo assim, eu fui atingido por essa doença. Eu nunca pensava que eu iria ser atingido por pura ignorância minha. E eu pensava que eu não era ignorante sobre esse assunto. Mas eu era, porque eu pensava que eu nunca seria atingido por isso. E a verdade é que qualquer um pode ser atingido. Eu não sou milionário, mas sei lá. Você tem pessoas que tem tudo no mundo e ainda são assoladas por essa doença. Então, eu quero que vocês entendam esse vídeo aqui como um aviso pro que vai acontecer no canal a partir de agora. E também como uma conscientização. Pra vocês entenderem que depressão não é simplesmente estar triste. É muito mais complexo isso. Basicamente, o seu cérebro, ele tá com um defeito. Um defeito, ele não está funcionando bem. Ele está com um mau funcionamento. Quando o seu rim não tá funcionando, você vai no médico, toma o remédio e resolve. Às vezes, até tem que operar o rim. E quando o seu cérebro não tá funcionando, cara, é uma das piores coisas que existem. Não vou fazer comparações de doenças aqui, mas o cérebro é você. Então, tipo, você não está funcionando. Isso é muito louco, é muito doido. Sabe? Tanto é que muita gente não percebe que tá com depressão. Acho que é só uma tristeza. E nem quer dizer que é tristeza não, tá? Eu simplesmente tava acordando num dia e não tava com vontade de fazer nada. Eu não tava triste, não tava nem contando um motivo pra isso. Mas eu não tava com vontade de fazer nada. Eu cheguei a pensar que eu nem queria fazer mais os vídeos aqui pro canal. Falei, cara, eu acho que eu não quero mais fazer vídeo sobre animação. Eu acho que eu não quero mais ser youtuber. Eu acho que eu não quero mais falar com essas pessoas. Eu acho que eu não quero. E aí, eu comecei a perceber que eu não tava querendo comer da forma que eu comia. Eu não tava querendo fazer as coisas que eu fazia. Eu não tava sentindo prazer nas coisas que me davam prazer antes. Eu não tava querendo ver filme, eu não tava querendo ver mais animação. Então eu pensei que eu não tava mais gostando dessas coisas. E aí, conversando com especialistas, né. É bom você sempre procurar um especialista. No caso, foi uma terapeuta, uma psicóloga. Ela falou, pra mim, você está com depressão. Mas você vai ter que no médico comprovar isso, e eu comprovei. E olha que loucura! E o seu cérebro, quando ele tá com depressão, ele te leva. Ele pode ser traçoeira, ele pode te levar pra caminhos muito loucos. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não falei pra ninguém. Mas eu quase, quase apaguei o meu canal. Juro, juro. Eu cheguei assim, na tela de apagar o canal, falei, vou apagar o canal. Só que aí, deu um estalo na minha cabeça. Eu pensei, por que eu tô fazendo isso? Aí eu levei pra minha psicóloga, e ela falou que... Cara, você precisa de uma ajuda, né. Ajuda médica, de alguma medicação. Porque o seu cérebro, ele é um órgão que não está funcionando. E pra isso, ele precisa de medicação. Então, o remédio, ele funciona. Se a gente começar a tratar depressão como doença, e não como tristeza a gente, acho que, resolve isso no mundo. Então, enfim, só pra você falar Ah, mas Nago, pensa em coisas felizes. Não é assim que funciona, gente. Eu preciso de um remédio. Eu estou tomando, eu tava muito pior. Muito, muito pior. Mas com o remédio, eu tenho melhorado. Inclusive, esse remédio me deu motivações pra começar a fazer lives lá na Twitch. Eu cheguei a falar aqui uma vez, que a gente fez loco com a Jéssica e tal. Mas eu costumo fazer quase todo dia, oito e meia da noite lives lá, jogando… Estava jogando jogos na vibe de terror. Eu não divulgo tanto aqui, porque é uma galera mais adolescente mesmo. Uma galera mais jovem, assim. Adolescente pra jovem, assim. Eu digo 16 anos, alguma coisa assim. Não é porque os jogos são de terror e tal, eu sei que nem todo mundo gosta. Tem gente que tem mais de 20 anos que não gosta. Eu tomo muito susto, eu tenho muito medo na hora de jogar. Mas sei lá, melhor enfrentar os problemas no jogo do que enfrentar na vida. Sei lá, eu acho que eu penso assim. E as pessoas lá conversando comigo é muito legal. Tem muito menos pessoas, tipo, faço uma live lá pra 100 pessoas assistindo ao vivo. Aqui no YouTube, eu faria pra 3 mil. Então eu consigo trocar uma ideia com as pessoas. Eu já sei o nome de várias pessoas que me seguem, que são inscritas do canal. E que me assistem lá, fazendo as lives. Então tem sido quase que uma terapia pra mim. Pelo menos eu me sinto muito bem fazendo aquilo. Eu acho que aos poucos o remédio vai me ajudando a voltar a querer fazer algumas coisas. Enfim, só quero dizer pra vocês que… Pra quem tá pensando, ah, você não quer mais fazer vídeo, não é isso. Eu às vezes acordo sem vontade de fazer nada que envolva trabalho. E às vezes eu afeto o canal. Então, esse tratamento, ele pode demorar aí, de depressão, tomando remédio sempre. Em média, seis meses, sabe? Eu acho que vai ser essa média aí. Pode ficar 100%, mas é claro que eu vou ficar melhor antes. Eu quero isso. E com a ajuda de vocês também, que vão poder compreender isso. Ah, mas vai ficar sem vídeo por seis meses? Não! Calma. Esses dias aí, eu deixei de postar vídeos, a galera achou estranho. Porque eu não falei sobre Mitchell, Família Mitchell contra a Revolução das Máquinas. Eu não lembro muito bem esse filme, mas o editor vai botar a foto do filme aí. É da Netflix, todo mundo viu. E eu não fiz vídeo. Perdi o hype completamente, fui cobrado pelas pessoas me chamando de fanboy da Disney. E eu tava ali, sem vontade de fazer nada, quase querendo fazer algo pior, sabe? Indo pra caminhos horríveis na minha cabeça. E a galera dizendo que eu sou fanboy da Disney e que não quero fazer vídeo. Enfim, mas eu também não sabia, também não vou sair culpando as pessoas. Mas é só pra vocês entenderem que esse tratamento pode demorar seis meses. E não significa que eu vou ficar sem fazer vídeo, muito pelo contrário. Eu já tô com um planejamento pra fazer alguns vídeos. Que eu já tô empolgado pra fazer vídeo de novo. Só que essa semana agora, acabou que deu ruim, assim. Não consegui fazer, sabe? Simplesmente eu não vou chegar aqui e vou mentir pra vocês. Vou fingir que eu tô de boa, que eu tô tranquilo, quando eu não tô. E enfim, né. É claro que a gente tem que gravar vídeo, independente se tá feliz ou triste. Mas tipo, quando eu não tenho vontade, eu não consigo. E eu não consegui essa semana aí, que teve toda essa questão de eu ir pro médico e tal, tal, tal. E aí não consegui lançar vídeo. Então eu queria pedir desculpa, mas não por estar doente, porque não faz sentido. Mas por não avisar. Acho que eu deveria ter avisado vocês antes e tal. Acabou que vocês ficaram sem vídeo e meio que sem entender até eu lançar esse vídeo aqui. E foi isso. Então nos próximos meses, a gente não vai ficar sem vídeo. A gente vai ficar sem vídeo às vezes. Então tipo, em um mês, a gente pode ficar sem um ou dois vídeos, entendeu? Pode acontecer. Eu vou lutar muito pra que não aconteça. Mas eu não posso também prometer que, né, seria meio estranho prometer uma coisa que eu não sei nem o que vai acontecer no futuro. Então eu peço que se por um acaso acontecer, vocês entendam que foi por isso. Porque não deu. E não é que eu não gosto mais. Não, é que eu não quis naquele momento. E isso acarretou uma série de coisas. Eu sei que tem gente que vai falar Ah, mas você não tá empolgado pra fazer vídeo, mas tá empolgado pra fazer live. Gente, pelo amor de Deus. Olha a diferença. O processo pra fazer um vídeo é eu pesquisar, assistir. Depois foi uma lista, várias animações. Escrever um roteiro que demanda tempo pra caramba. É mais de um dia. Antes de gravar. Depois gravar e depois mandar pro editor. E enquanto o editor tá fazendo ali o vídeo, editando o vídeo eu ainda tenho que mandar pra ele as imagens que vão aparecer no vídeo. Sabe, os vídeos que aparecem, as inserções, as imagens. Sou eu que seleciono, eu que separo tudo e mando pra ele. Então é um processo grande. Fazer uma live é sentar na cadeira do meu computador, dar o play e começar a conversar e jogar com a galera. Obviamente que não é a mesma coisa. Eu sei que uma galera vai ficar chateada, eu sei que uma galera vai fazer pouco caso mas eu tô apostando aqui na maioria que vai entender. É sempre assim, pelo menos, né? Então tudo que eu quero pedir pra esse vídeo aqui, pra você é que se você por acaso tá com esse sintoma de que cara, eu não tô com vontade de fazer nada que eu fazia antes ou com uma tristeza que às vezes não tem explicação, eu não consigo ver o motivo procura um tratamento terapêutico, procura uma psicóloga porque eu acho que talvez você possa resolver isso com muito mais antecedência. Que foi o meu caso, eu já estava com a terapeuta cheguei pra ela sobre essa coisa de querer deletar o canal e ela falou sobre a depressão e sobre tudo que eu tava sentindo, eu falei pra ela. E eu fui pro médico e agora eu tô sendo medicado e tô vendo melhoras. Passei mal na primeira semana, que é normal, né. Seu cérebro tá… seu corpo tá recebendo um medicamento bem novo, diferente. Mas agora eu já tô meio tranquilo e tô querendo inclusive fazer vídeo. Então eu só peço pra vocês paciência. Vão ser seis meses estranhos aqui pro canal, um mês vai faltar um vídeo. Eu espero que não falte nenhum, mas eu não posso prometer. Então eu peço paciência aí pra todo mundo. Peço que vocês não me abandonem, não se desinscrevam. Vocês já me ajudam demais, vocês já me apoiam demais. O retorno dos moletons na loja foi incrível. Vocês foram lá em peso, me apoiaram. Eu sei que muita gente só comprou os moletons e as camisetas porque querem se vestir, mas também… Eu sei que muita gente queria me apoiar também. Então eu agradeço a todo mundo que tá não só apoiando financeiramente quando pode, mas também assistindo aqui os vídeos e deixando o like que é de graça e se inscrevendo. Tamo junto, de verdade. E paciência agora. É só o que eu peço pra vocês. Eu vou falando nas redes sociais e tal, no Instagram com vocês. Eu acho que é importante até eu fazer esse vídeo pra vocês não pensarem que… Cair nessa ilusão de Instagram, né, de que todo mundo é feliz o tempo inteiro. E não, a gente só compartilha a felicidade. A parte triste, de vez em quando a gente fala, né. No caso, eu vim aqui falar pra vocês. Vocês sabem que quando tem uma coisa muito errada na minha vida que vai impactar o canal, eu venho aqui falar. E tô aqui falando de novo que a vida não é só felicidade. A vida também é coisas ruins, coisas tristes. Quem vive vestidamente sabe disso. Inclusive doença. No caso, agora eu tô com uma doença que eu espero que eu me cure dela. E inclusive peço aí a torcida de todo mundo, o apoio, uma oração, uma reza. O que você puder fazer, vai me ajudar muito. Tamo junto. Eu ainda quero ficar muito tempo aqui fazendo vídeos pra vocês. Eu ainda amo animações, eu ainda quero continuar fazendo mais e mais vídeos. Eu tô com várias ideias boas e não vai ser essa doença que vai me impedir. Tô meio… Vou encerrar o vídeo aqui, senão eu vou derramar mais lágrimas. Mas muito obrigado aí a todo mundo. E a gente se vê na semana que vem, a segunda-feira. Vai dar pra gente se ver aí de maneira tranquila, espero. Tá bom? Tamo junto, gente. Obrigado.